Já ouviu falar daquela marca Balanciaga? Ela tá envolvida numa polêmica sobre, enfim, sexualização infantil, pra não falar um outro nome, e eu quero falar sobre isso, isso é muito importante. É algo que eu venho falando muito, muito tempo pra minhas alunas e seguidoras, e agora eu preciso falar com você agora sobre esse assunto. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Se você chegou de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, porque todos os dias eu trago vídeos pra relacionamento, e você vai viver esse relacionamento. Mas eu quero falar sobre a Balanciaga agora. Estourou essa polêmica sobre essa sexualização infantil. Essa Balanciaga já é uma marca que quer, já é disruptiva, ela quer quebrar o senso comum. Então ela faz desfiles de modas com aquelas roupas todas de borracha, incitando o sadomasoquismo, disrupção total dos símbolos e signos que a gente já tem no nosso imaginário. Então quando você olha, dá uma quebra de padrão, uma sensação muito louca, ela quer desconcertar você. E até aí, do ponto de vista artístico, tudo bem. O problema é quando você começa a misturar coisas que não eram pra ser misturadas, tipo criança e sexualização. Eu quero falar sobre isso porque eu já mentorei mais de 20 mil mulheres em 36 países. 40% dessas mulheres sofreram abuso infantil. 40% dessas mulheres sofreram abuso infantil. Isso é, vamos fazer uma conta de padaria, não sou muito bom de biologia, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. A cada 10 pessoas que vão na sua casa, se tem uma filha, se você tiver, 4 são potenciais abusadores, né? Talvez um amigo do seu pai, alguém da sua família, um primo, um entregador, sabe aquela pessoa? Então, uma tia, um tio, um avô. É, acontece, gente. Acontece porque eu escuto isso. Isso é confessado pra mim, não é achismo. 40% delas sofreram abuso. Então, de cada 10 pessoas que vão cruzar a sua casa, seja um prestador de serviço, seja alguém da família, seja um amigo, seja um amigo do irmão, alguém, potencial. 4 dos 10, 4 tem potencial pra ser um abusador. O que é muito estranho, essa história de misturar criança com sexualização, porque começam a forçar uma narrativa que pode ser muito perigosa, que vai alcançar isso. Outra coisa, olha só, isso é interessante. Pornografia, né? Pornografia é um problema, é um problema, e a gente precisa falar disso. Se liga só, a pornografia, a indústria pornográfica, ela vende mais, fatura 3 vezes mais do que a NBA, e a NFL. Ela fatura mais, 3 vezes mais do que Hollywood. E ninguém vê isso como um problema. Só que dentro da pornografia tem um monte de coisa que é problema. Primeiro, né? Uma desensibilização da relação, ou do homem e da mulher, como se fossem objetos. Uma sexualização, né? De infantil, né? Ou teen, né? Então, isso é muito perigoso. E você olha, parece que é uma pessoa normal. Mas como é que uma indústria dessa fatura 3 vezes mais? Tem muita gente consumindo. Então, mas não, isso não é normal. Não, isso não é normal. Normal é você olhar nos olhos de uma pessoa, querer estar junto com ela, pegar nas mãos dela, sentir o hormônio, né? De estar com a pessoa. Não só uma dopamina, esse tipo de coisa só gera dopamina. Isso vai gerar mais vícios e mais vícios e mais vícios. E isso destrói o imaginário da pessoa. Bem, por que eu estou falando isso? Porque o mundo está caminhando por uma total perversão, uma total doença. Eu não estou aqui para cagar regra. Meu medo é só a mudança das narrativas. E eu falo isso para as minhas alunas. Por quê? Os homens começam a abordar essas mulheres e falando, a gente não precisa de relacionamento sério, a gente não precisa de rótulos. O que ele está fazendo? Está desconstruindo uma narrativa. Então, o que está rolando agora é um movimento de persuasão, de desconstrução de narrativas que não eram para ser desconstruídas. Por exemplo, amor sem idade. Muita gente agora está usando isso. A gente é um amor livre, a gente é um trisal. Trisal? Trisal? Mas se existe um trisal, tinha que ter um bisal. Não é bisal, é casal. Aí começa a forçar uma barra e dizer que é normal ser um trisal. Não, não é normal ser um trisal. Quem vive essa poligamia é a gente quanto o bicho. Você quer um, dois, três? Seja solteiro. Já está escrito, existe essa palavra no dicionário. Seja solteira, seja solteiro. E você está sendo muito moralista, muito conservador. Não estou sendo. Eu só quero que você dê o nome certo àquilo. Por exemplo, amor sem idade. Um homem de cinquenta e poucos anos quer namorar uma menina de nove. Não é amor sem idade. E eles começam a inventar essas narrativas, esses nomes. Não é pedofilia. É amor sem idade. Não, lógico que é. Não existe negócio de amor sem idade, não, cara. É errado. É uma criança. Existe aqui uma criança. Você é um senhor de quarenta, cinquenta, trinta e poucos anos. E essa pessoa tem nove, tem doze, tem onze. Ela é uma criança. Não é amor. Estamos apaixonados. Não, não estamos apaixonados. Isso não é amor sem idade. Não mude o nome. A mesma coisa com a maconha, né? Ítalo, de novo, se você quer usar, use. Se você não quer usar, eu não estou aqui para cagar regra. Eu só quero dizer uma coisa. Ah, não é mais maconha. Não é droga. É planta professora. Eles começam a desconstruir a narrativa. Mudar o nome para você achar normal. Ah, é normal, né? De amor sem idade, né? Ah, não. Eles são um trisal, né? Começam a criar narrativas para você começar a absorver isso. Pouquinho é pouquinho. Olha, nada contra. Mas fala, olha, a gente é poligamia aqui. O nome disso não é trisal, é poligamia. Porque aí começa a criar regras. Isso você acha errado? Eu não, não é meu valor. Mas se você quiser viver a poligamia, beleza. Mas não chama de trisal. Nem rima, cara. Trisal, não. Não é trisal. É poligamia. Está tudo certo, cara. Não estou contra você, homem, mulher que curte isso. Está tudo certo. Não é o meu valor. Eu respeito você. Tem coisas que eu não respeito. Tipo esse amor sem idade. Eu sou pai de menina. Protejam seus filhos. Inclusive tem uma entrevista que mostra que os abusadores, né? Ele não escolhe a vítima pela criança. Ele escolhe a vítima pela família. Quando ele olha que a criança tem um pai que não amedronta ele, né? Ou nem tem pai. Ô pai, então é mais fácil. Ou vem aquela família desunida. As pessoas brigando. Ele escolhe pela família, não pela criança. Aí ele chega. Nossa, a mãe brigou. Todo mundo briga com você. Ninguém olha pra você, né? Nossa, ninguém aceita você como você é. Uma das grandes necessidades do ser humano é a necessidade de pertencer. É assim que os traficantes, os abusadores vão sequestrando nossas crianças. As pessoas que a gente quer. Por exemplo, um traficante ele rouba no tráfico. Por quê? A família não presta atenção. A família não olha. E aí o cara chega lá no tráfico. Você é um dos nossos. Vem cá e dá um apelido. Agora agora é nosso. Usa aqui. Aproveita isso. Você é nosso. Começa a criar o pertencimento. E ele sequestra você. Sequestra seu filho, sua filha, as pessoas que você gosta. E ele começa a sequestrar. A indústria pornográfica é a mesma coisa. Estava vendo uma entrevista. Um cara que fala muito sobre pornografia, vícios, como se livrar. E ele fala que a maioria dessas atrizes e atores, eles se matam. Não conseguem viver. Ou vão fazer a cena totalmente drogados. E como é que eles sequestram essas pessoas? Não sequestra. Fora o sequestro que existe, tá? O rápido de pessoas para atos sexuais. Isso existe. Mas como é que eles se sequestram de um ponto de vista de persuasão? Ele vai escolher quem está mais desconectado da sua família. E, ó, pode ser família de mulher com mulher, de dois pais. Isso é família, gente. Isso é amor. Isso é amor. Eu não estou falando da tradicional, não. Toda família. Apoiem seus filhos. Olhem eles. Escutem eles. Conversem entre vocês. Menos briga, mais conversa. E não é para deixar o seu filho fazer tudo. Porque também isso é uma catástrofe para ele. É educar. É dar valor. Não é a escola que vai educar. A escola ensina. Quem educa é você. Não é a babá que vai educar. É você. Esteja presente. Tenha um ambiente de segurança para o seu filho ser ele. Para você apoiar ele. Sua filha ser ela. Para você apoiar ela. Por quê? Para você blindar ele dessas pessoas. Que vão sequestrar elas. Você entende isso? Para ele pertencer. Caramba, eu pertenço. Olha só. Eu fiz um talhadinho aqui. Deixa eu ver. Está aqui. Minha filha de quatro anos pegou um gilete no banheiro. Raspou a sobrancelha. E começou a chorar. Ninguém vai gostar de mim. Ninguém vai gostar de mim. E eu a ressignifiquei e abracei ela. Papai te ama do jeito que você é, minha filha. Ó, papai já ficou sem barba. Sem barba. Cabelo raspado. Cabelo grande. Vocês já viram isso? Só você olhar o canal. É, papai. Você deixou. Eu deixei de ser seu pai? Não. Você me achou feio? É, eu achei muito bonito. Mas o papai, ele se achou bonito. E ele ama você. Ele não deixou de amar você. Quer saber? O papai vai cortar a sobrancelha. Foi eu e meu filho, né? O Bento tem seis anos. A gente fez um cortinho aqui. Para quê? Para pertencer. Porque eu estou junto com você, minha filha. Agora não pega mais isso aqui. Aprendeu a lição? Corrigir, pertencer, instruir, estar junto, abraçar. Isso é uma forma... Quer dizer que isso garante? Não quer dizer que garante. Mas a minha parte, eu faço. Quanto mais eu fizer bem feita a minha parte, mais a gente protege e nutre eles e cresce eles. E essa marca, ela vem desconstruindo, meio que colocando como se fosse normal a sexualização infantil. Não é. Isso é repugnante. Tem o Instagram? Isaías Assal. Eu vou deixar aqui do lado. A campanha é balanceada que parecia inofensiva. Está vendo? Ele fala assim, esse livro é de um artista que pinta várias coisas meio grotescas com crianças. E aí dentro da bolsa tem uma papelada que é um documento da campanha. Olha a foto aqui da bolsa. Tem um documento que fala, oferecer ou solicitar transferência de venda, entrega ou comércio de pornografia infantil, não viola a primeira emenda da Constituição. Está vendo que não é coincidência a parada? Teve uma outra coisa também que ele postou sobre, ah, por que armas é proibido e pornografia infantil não é proibida? Você entende? Então não tem coincidência. Tem aí um perigo eminente que está desconstruindo uma narrativa, mostrando em conta gotas para parecer normal, para sair despercebido, para você ir lá e aí vai comprando, vai patrocinando isso, sem você saber, porque você está, é muito bem pensado e você pode se corromper. Então como é que eu venço isso? Saiba quais são seus valores bem definidos. Cuide das suas crianças, cuide da sua família. Mãe, eu sou mãe solo, esteja lá, faça o possível, sabe, para você proteger, para você incentivar, para você dar o exemplo, para você viver um relacionamento. Viver um relacionamento é, lembre de ser você, lembre de ter seu tempo também como mulher, sabe, não viva só para os seus filhos, mas viva para os seus filhos, com os seus filhos. E cuidado com as narrativas, né, maconha não é planta professora, é maconha. Trisal é poligamia, pedofilia não é amor sem idade. Saiba bem, para você não ser manipulado e nem enganado. E ó, ficar sério não existe. Muita gente vem aqui, todo mundo vem aqui, porque eu falo de relacionamento, eu ajudo você a viver um relacionamento, conquistar um relacionamento de alto valor. Então eu falo para as minhas alunas, ficar sério não existe, ou a gente está ficando, ou não está ficando, ou a gente está namorando, ou não está namorando, a gente só está ficando. Vamos ficar sem rótulo, a gente precisa de rótulo, como é que eu sei que eu posso cobrar alguma coisa? Como é que eu sei que eu posso te dar parabéns? Como é que eu sei que eu estou traindo ou não? Porque eu tenho um rótulo, um papel bem definido, a gente está num papel bem definido. Essa de não precisamos de rótulos, amor sem idade, amor livre, planta professora, esquece isso. Saiba bem o que você defende, saiba bem os seus valores e seja fiel a eles. E de novo, tem coisas que são escolhas de vocês. Agora, essa sexualização infantil, eu não vejo como uma escolha, eu vejo como algo repugnante, abominável, que gera muitos prejuízos para a vida de uma criança, de uma mulher, de um adulto. E se você é mãe de menino, olhe para eles também. Apesar de eu só mentorar mulheres, eu escuto tantas histórias, eu faço parte de algumas rodas masculinas, rodas de homens, e tantos foram abusados. Meninos são abusados, talvez tanto quanto meninas, mas ainda é um tabu falar sobre isso. Vinha de regra, olhe para suas crianças, não aceite isso. Controle aqui, não deixa, sem ficar olhando, sem ficar acompanhando, não deixa, limita. Você precisa estar lá ainda, mais próxima, protegendo elas, porque essas pessoas precisam de você. Precisam entender que se você está por elas, pertencimento, pertencimento, mais separação e mais pertencimento, mais alegria. Esse vídeo pode ser polêmico pra caramba, mas eu falei a minha verdade, eu falei o que eu acredito, eu falei de coração, porque eu sou pai de duas crianças, um menino e uma menina. Eu sou mentor, professor de mais de 20 mil mulheres, diretamente, fora aqui, que são mais de 2 milhões, né? Diretamente. Então é minha obrigação moral defender vocês contra esses abusos que custam caro pra vida, tá? Então é isso, tamo junto. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Todo dia às 19 horas tem vídeo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.